Salve, salve galera, eu sou o Cauê Passos, eu sou de Pará, que diz, aqui da escola Queda Livre. E hoje a gente vai conhecer galera, o Alisson, que veio aqui pra Boituva. Aê galera, pera aí, pera aí, pera aí, deixa eu tirar uma foto também. Aê! Aí é o seguinte galera, 3, 2, 1, Queda Livre, beleza? 3, 2, 1, Queda Livre! Aê, irado! E aí brother, beleza? Fala aí Alisson, já tá toda barradão aí, fala pra galera. Vamos lá, né? Expectativa muito grande. Segundo jump, tô sabendo. Segundo, vamos com fé em Deus, né? Eu acho que eu tô um pouco mais tranquilo na relação ao último. Vai aproveitar um pouquinho mais dessa vez. E essa aqui, quem te colocou nessa roubada dessa vez? Cadê? Que apresentou. Cuidado! E aí? 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 Quem é a queda livre, recomenda? Olha, rumo a Dubai Quem é a queda livre, recomenda? Olha, recomendo, por favor Eu já falei no vídeo anterior Agora você provou, tirou a prova Agora é a segunda vez, prometi que ia vir Vim de novo, agora em Boituva E ninguém me segura mais É isso aí, valeu velho Irmão, vai com Deus aí Sucesso total Tchau